Representantes de cada candidato ao cargo de prefeito de Rio Claro estiveram presentes na sede da TV Claré para o sorteio que definiu a ordem das entrevistas que serão realizadas pela emissora. Na próxima semana, os nomes que disputam o cargo serão recebidos no RC Notícias para apresentarem o plano de governo, ou seja, as propostas em todos os setores. A jornalista Janaína Moura e o radialista Samir Palma explicaram as regras e em seguida foi definida a sequência dos entrevistados. No dia 2 de setembro, segunda-feira, o primeiro candidato a participar será Ayrton Moreira. Na terça, dia 3, Rogério Guedes. Quarta-feira, dia 4, Gustavo Perissinoto. No dia 5, quinta-feira, o entrevistado será o professor Sarte. E na sexta-feira, quem apresenta as propostas é Juninho da Padaria. Durante o encontro, foi definida a ordem dos entrevistados também para o Notícias 106, o Jornal da Claretiana FM e para a série de entrevistas que vai ocorrer de 23 a 27 de setembro, às 10 da noite, na TV Claré.